e as duas compras tá muito boa aí que eu falo velho vai dar jogabilidade dos caras né vai começar a parte da um eu 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 Ah, Pitre, o que achas? O que achas? Ah, bem, aham... Ainda não é Oh, ainda não é Oh, foi bem! And this is the catch here for the side of Omega And really a lot of their votre oreille Once they level 4 of it here, Oh, okay, level 4 't you know, they may have aividade but they need to reach your ability to reach them And from the potent potential for their own At least in the oreille Here we go! Começou, começou minha tropa, começou. Começou, começou, PT. Nossa, o cara já tomou meia barra ali já, velho. O jawhead da Omega para dar o buff dos caras ali, ó. O jawhead da Omega para dar o buff dos caras ali já, velho. O jawhead da Omega para dar o buff dos caras ali já, velho. Nossa, vai morrer. Vai morrer. O jawhead vai morrer. Tignan natin, kung kaya bang mapatumba si 8 dito. Mr. Fundamental, with the flicker out, dodging. Quase morreu, sou vivo ainda. O cara ali é ousado, esse cara aí é ousado, esse Kurtz aí, ó. Esse Kurtz aí é ousado. Ó, 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 ó. Caraca, o cara quase matou o show, velho. Ó, o Kurtz. Ó, o Kurtz. Matou o show, velho. Eita, mano. Moleque é bom de Benedetta, velho. O cara cobrou. Não, não matou. Já saiu na segunda ali ficando imune. Caralho, velho. Mano, arrepia o corpo, velho. Vê esses caras jogarem, velho. Ó, o Benedetta regaçou o show, velho. Quase foi finalizado ali, caoutinho do Wilson Shines. Ó, ó. Olha isso, Manjin. A rotação. A agressão. A agressão. Mesmo o poke. O Mega Esport. Tá, Mac. O Cloud tá ali fazendo o Blue. E o Sushin já começa puxando ali, já. O Kurtz tá ali, ó. Passando a proteção. E eu acho que a Omega vai sair com a Turtle, velho, né? Ó, e o Sushin finalizou. Saiu na frente com a Turtle. A OMG tá melhor. A OMG tá melhor. A OMG tá melhor. Tá com uma Turtle já. O objetivo tá sendo feito. Aquele Kurtz. Aquele cara ali de Benedetta vai dar trabalho pros caras da Todak, cara. Aquele cara de Benedetta é muito bom, velho. Nossa! Tomou a ultada da Odora na cabeça. A Selena sumiu. E aí, rapaziada, vocês que gostam de... Vocês que não entendem muito? A Ruby parece que Cotera o... O Kaled, viu? A Ruby aí tá... Ó. Puxou com o Flash. Chegou o Sushin junto ali com o Jawhead e finalizou. E... Não sei não, velho. A OMG vai dar aquele... Aquele famoso snorubol, né, velho? Não sei não, velho. Não sei não, velho. Nihad GC. Just through the mountain. Shacker! O que ele só precisa aqui é... To stack up more damage. Oh, oh. Ganon na ganon. Actually, parang ganon em mga Usung... Esse cara aí é bom de Benedetta. Esse Kurtz aí, ó. O cara... O cara finalizou o Eldoro. O Show vai ser o miado. O Show vai de base. O Kurtz ficou free lá em cima farmando. Ele vai puxar o Proxy lá em cima. A Benedetta nasceu a segunda turtle Está estourando a TF lá na midline Os caras conseguem finalizar o Yusushin Eles podem fazer a turtle, tá ligado? O Curtis deu um protes lá em cima Desceu embaixo para ajudar os caras não fazerem a turtle, tá ligado? A Benedetta limpou a top line Desceu na midline para ajudar a midline Porque o Yusushin morreu E aí, pela Benedetta ter feito aquele protes lá na top line E ter descido na midline O que acontece? Os caras não deixaram a Todak fazer a turtle E é o que eu estou falando Esse cara de Benedetta aí vai dar trabalho para os caras A visão de jogo dele é muito boa Ele já limpou na ultimate e já está descendo lá na mid O que acontece? Abriu espaço para o Yusushin E o Yusushin está fazendo a turtle lá A OMG vai pegar a segunda turtle E o Yusushin garantiu a turtle E o Curtis já vai voltar lá Está rotacionando ali na mid Entra a mid e a top line A Todak está tomando um pau na rotação, cara Que é fora do normal É, os caras da OMG está fazendo o objetivo 100% Está colocando... A Benedetta está colocando o show no bolso em questão de objetivo Quase finalizou a Akai A Benedetta O Akai for so flesh Eu acho que a OMG ganha sossegadinho Eu acho que a OMG ganha sossegadinho Já tem duas turtle já e os caras está focando 100% objetivo Não está dando mole Não está dando mole, não O B teve que forçar o flesh ali para sair fora do Kaled Senão o Kaled ia finalizar ela É, tudo muito rápido, cara Estou bom tudo de Sushin Já é, caiu a torre da mid Os caras mataram três da Todak Derrubou a T3 da mid Duas turtle, a terceira turtle Olha lá, os caras já estão lá na turtle de novo Olha lá, a terceira turtle Não está risco para a parte aqui O 4 maias Espera, para... Não faz sentido Não faz sentido Se você derrubar isso É, tipo, casual Vai forçar Agora os caras vão querer levar a top line Não, não, não Eu não acho que isso é uma ideia muito mais Que... Quase meia barra no Akai O Akai teve que dar uma retirada Os caras derrubaram a top line É, quase uma wipe-up Naging malaki O Lama de Omega Esports É, os caras da Omegina não está dando espaço para os caras da Todak não, velho Ah, se eu acho que a Selena já está trolando já, tá ligado? Acho que a Selena não aguenta uma mula não E é interessante Que a Benedetta sempre quando ela... Ela só sai para rotacionar Primeiro ela limpa a wave e depois sai para rotacionar, cara Eu sempre estou olhando aqui no minimap Ela sempre limpa a wave rapidão e sai para rotacionar Enquanto o time vai fazendo o objetivo E ela não para A Benedetta não para, velho Olha lá E ela não para Essa função dela aí é muito É muito Muito boa E ela limpa muito rápido a line Ela limpa Puxa prox Ela já ultou lá em cima nos minions Só pelos dash que ela está dando Já dá para ver que ela já limpou o ace lá na top E ele vai descendo A Benedetta vai descendo Os caras já, mano, já acabou o jogo já Quase matou A Benedetta quase matou Ela entrou Quase matou Os caras já vão fazer o Lorde, mano Os caras Foi muito fácil, cara, esse jogo Os caras já vão fazer o Todak, mano Isso ainda não é o Luminos, Lorde Eles ainda não conseguem Eles não conseguem Eles não conseguem Eles não conseguem Nelos Inner Turrets Ou o Tier 2 Na chamada Agora Vamos pensar Vamos pensar O que vai ser Comeback Todak Eles não estão totalmente Out do jogo O maior É quase 10,000 Gold É um problema Manjín E eu não sei Eu acho que os caras Vai banir a Benedetta Desse cara aí Os caras Os caras estão dentro da base Os caras estão zoando O Curtis está zoando E eu acho que os caras estão dentro da base Muito fácil Muito fácil A PT É muito fácil Que estompe, cara O Cico com o BMI Isso é o Traceless Inn Critical Strike Mais uma vez O Cico Hirapna Hirapna BMI Outro Defeitos 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 Vamos para a segunda PT Agora Rapaziada Defeitos Olha a Coisa Olha só É basic Combo 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 Combo